Olá, meu nome é Cleber Fogaça e nesse vídeo vou dar sequência nessa série de vídeos que estou fazendo aqui falando sobre como construir a linha do baixo, como fazer a levada no baixo, tá? Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a utilização da tônica e da quinta, tá? Então, vou deixar aí a sugestão, caso você não tenha assistido, veja lá, que é importante para que você possa compreender melhor sobre o que eu vou falar hoje, tá? Então, a partir desse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as notas de passagem, né? As notas que nós fazemos, né? Que os baixistas fazem entre um acorde e outro, tá? Então, vamos entender, né? Então, o que seria a nota de passagem? A nota de passagem nada mais é do que isso, né? Do que uma nota que nós colocamos entre um acorde e outro E aí essa nota pode ser uma nota do acorde, uma nota da escala ou até mesmo um cromatismo, né? Uma nota meio tom abaixo ou meio tom acima da tônica do próximo acorde, tá? Então, nesse vídeo eu vou tratar sobre isso, sobre as notas de passagem, as notas cromáticas, tá? Certo? Então, por exemplo, pensando aí numa sequência de acordes, onde eu vou tocar, onde temos o Dó e o Fá, por exemplo Então, usando aquele princípio da tônica e da quinta, né? Então, a hora que eu passo o Dó para o Fá, eu faço esse Sol bemol aqui, né? Então, isso é uma nota de passagem, uma nota de passagem, uma nota cromática, tá? Aí, como que você pode fazer para exercitar isso no seu instrumento? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma sequenciazinha bem comum aqui, tá? Dois compassos de Dó, dois compassos em Lá menor, dois compassos em Ré menor e dois compassos em Sol Aí, sempre usando o tônica e quinta, certo? E quando eu for passar para o próximo acorde, eu vou usar essa nota de passagem, tá? Esse cromatismo, em primeiro lugar, meio tom abaixo, tá? Então, por exemplo, no Dó, para o Lá, do Dó para o Lá, certo? Então, eu vou fazer sempre isso, meio tom abaixo, tá? Vou colocar aqui o acompanhamento para vocês Então, eu vou fazer sempre. Bom, então, esse é um exercício, tá? Fica meio chato você fazer sempre assim na música toda, tá? E não se preocupe que essa nota de passagem, esse cromatismo, não faça parte do acorde, tá? Não tem problema. É uma nota rápida. O que você não pode é demorar muito tempo nela, né? Então, vocês podem reparar que eu sempre coloquei ela no tempo 4, né? O andamento está no andamento médio, então, ela não vai soar, não vai dar um contraste muito forte com a harmonia, tá? Porque tem uma passagem rápida. O que a gente não pode é, de repente, colocar ela no meio da levada, assim, né? Uma nota muito longa, assim, aí vai dar um contraste, tá? Aí, a outra forma para você exercitar, fazendo meio tom acima, então, voltando, tá? Então, por exemplo, voltando aqui para a mesma sequência. Quando eu fizer a... quando for para o Lá, vou fazer isso aqui. Né? Então, sempre meio tom acima. Agora, voltando, certo? 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 Bom, mesmo esquema. Ficar só nisso, que é meio chato, né? Meio maçante também. Então, qual que é a ideia? Sempre alternar, tá? Então, agora eu vou fazer uma terceira vez aqui, sem me preocupar, assim, vou usar um pouco meio tom acima, um pouco meio tom abaixo, né? Vou dar uma misturada no conceito. Você vai ver que já vai ficar bem mais musical. Então, vamos lá. Certo? Então, assim, isso sem falar ainda em mudança de ritmo, sem colocar uma mudança no ritmo. Vocês podem reparar, eu sempre toquei no tempo 1 e no tempo 3, e sempre quando for fazer a passagem eu coloquei no tempo 4. Mas aí você pode explorar o ritmo em outros estilos. Aqui eu fiz uma linhazinha aqui de jazz, bem simples, né? Só pra você ter uma ideia do que você pode explorar com esse cromatismo. Tá? Então, aí vai depender muito do estilo musical que você vai tocar. Mas tente sempre, aos poucos, ir colocando isso. Meio tom abaixo, meio tom acima. Isso funciona, dá super certo. É bem legal. Ok? Bom, então é isso. Em breve vou fazer outros vídeos sobre as outras possibilidades. Usando notas do acorde, notas da escala, outras notas de passagem. Certo? Então, espero que você tenha gostado, que tenha servido pra alguma coisa aí, né? Essa pequena demonstração aí de como utilizar essa nota, esse cromatismo, né? Se inscreva no canal pra sempre receber aí a notificação de quando tiver um vídeo novo. Explore o canal, né? Existem vídeos, não só vídeos didáticos, mas existem vídeos de shows, gravações que eu faço aqui mesmo no meu estúdio aqui, onde tem uma série muito legal que é o Baixo Solo. É uma série que eu faço em duo comigo mesmo também, né? Então eu toco algumas músicas usando dois baixos. Então, explore aí, tá? Tem alguns back-end trackers também, aos poucos eu to colocando mais. Curta a página no Facebook, aquela história toda. Certo? Deixa aí sua sugestão, pra que eu possa fazer, ter ideias pra novos vídeos e tudo mais. Ok? Obrigado. E vamos estudar, hein?